Música Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera Dessa vez como vocês estão vendo no título gurizada finalmente velho finalmente consegui pegar Prestige Master nesse jogo e não foi fácil galera foi uma longa jornada aí Jogando com muito lag contra muitos campers foi foda velho Então já vai deixando aquele like aí porque esse vídeo aqui vale muito galera E eu vou mostrar nesse vídeo aqui todas as minhas classes todas as minhas estatísticas Tudo que eu tenho na minha conta aqui pra vocês tanto no modo multiplayer quanto no modo zombies também Pra quem tiver interesse de ver também né galera Eu já tinha feito um vídeo mostrando minhas estatísticas Porém já faz um certo tempo eu tava na metade dos prestígios né Tava no prestígio 4 indo pro 5 se eu não me engano E essa minha conta agora galera tá muito 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 mais evoluída do que aquela né cara Não só de level é claro que com certeza a gente passou aí no prestígio Master Mas em relação às armas e essas coisas aí também Cadê? Então vamos lá galera vamos começar aqui Vou começar mostrando pra vocês as minhas classes aqui Vou tá passando devagar caso você queira copiar alguma delas Você dê uma pausa aí no vídeo e copia Essas são as classes que normalmente eu uso Temos uma classe aqui de CUDA Uma de VMP também Eu não gosto muito muito de jogar de SMG Porém dependendo do mapa Por exemplo Exodus é um mapa que eu prefiro jogar de SMG Então eu tenho essas duas classes criadas aqui Bom a primeira classe que a gente tem aqui é de KN de Assault Tem de XR2 também HVK30 que essa arma aqui Eu... como é que eu posso me dizer cara Me impressionei com ela cara Ela é muito boa apesar de ela não ter um dano muito alto Eu gostei muito de jogar com ela Temos uma classe da Menor que na minha opinião é a melhor arma do jogo né cara Temos uma classe aqui de FFAR a Famas Pra quem não sabe a arminha nova aí E sim galera Eu tô usando o VARX3 nela Em breve vai ter vídeo mostrando pra vocês Como é que fica nessa arma aqui Esse VARX3 Beleza? Temos uma classe aqui de BRM Que eu não costumo utilizar muito Temos uma de Bred Que também Que na minha opinião é a melhor SMG SMG Melhor LMG do jogo Eu gosto muito de jogar com ela Eu não sei se é a melhor em stats Mas jogando é a que eu mais gosto A que eu acho melhor velho E temos uma classe aqui Que essa classe é aleatória Quando eu tô fazendo alguma challenge No caso eu tô fazendo aqui a challenge Da Resort Back Eu deixo ela aqui embaixo Tô com 75 Headshots Então eu deixo essa classe aqui A classe 10 Pra quando eu tiver que fazer alguma challenge das armas Bom As classes eram isso gurizada Os Species a gente não tem muito o que mostrar O que eu mais uso é esse daqui Foco de Combate Série de pontuação também Eu uso sempre o EV, Spectro e Reps Vocês já sabem Agora a gente vamos aqui Deixa eu ver o que eu posso mostrar pra vocês Dá pra nós mostrar aqui Isso aqui não é tão interessante de mostrar Mas deixa eu só Dar uma passada aqui Vocês já estão vendo que eu tenho um nuclear nessa conta Dos Zombies também Então vamos dar uma passada aqui Em quartel galera Isso aqui que é interessante Vocês podem ver que eu tenho 46% das challenges do multiplayer Já completas E a dos Zombies 73% E nenhuma dessas challenges eu tentei fazer galera Essas challenges que eu completei aqui Foi tudo simplesmente jogando e fui pegando Aqui estamos no quartel Mas eu vou começar mostrando os Zombies pra vocês Tá galera Vamos aqui nos Zombies A arma que eu mais usei aqui foi a KN44 Depois as LMG aqui Beleza Chiclete que eu mais usei também foi Antítese Alquímica Alquímica Acho que é assim Tá aí E aqui ó O que vocês querem ver Os rounds Cara Eu não tenho a round alto Porque eu não sou um jogador nato de Zombies Mas tá bom né velho Na Shadow eu tenho 45 Na The Giant eu tenho 41 Na Dead Wonder's Rations Que eu nunca sei falar o nome Eu tenho 36 Na Zez Bonoshima eu tenho 31 Que foi jogando com o Mudin Inclusive essa partida aqui Que a gente fez o easter egg Gurizada Bom acho que aqui era isso E vocês podem ver também Que eu sou o Prestigio Master No Zombies Estou no level 44 Com 6 dias e 23 de jogo Vocês vão poder ver Que eu tenho mais tempo jogado No Zombies Do que no Multiplayer Principalmente por causa do lag Que tá o Black Ops 3 Até agora Tá lagado ainda Normalmente aí Dá pra jogar de boa Mas ainda acha Muita sala lagada Então pra vocês ver Que eu joguei bastante Zombies Nesse Black Ops 3 Principalmente por causa do lag Isso aqui não vai Interessante mostrar Isso aqui também não Então vamos lá Ao Multiplayer Bom galera Vocês já podem ver aí O meu KD está 3.9 Gurizada 3.9 Isso mesmo galera Esse é o meu maior KD De todos os CODs Nem o Black Ops 2 Que na minha opinião Foi o que eu joguei melhor Eu tinha KD tão alto Até porque no Black Ops 2 Foi o meu segundo COD E eu peguei o Black Ops 2 Um mês depois Porque no lançamento Eu não tinha dinheiro Pra comprar Então eu peguei um mês depois O meu segundo COD Que eu comecei no MW3 E meu KD lá Mesmo assim sendo o segundo COD Que eu joguei É 2.60 2.50 Alguma coisa E esse foi o primeiro COD Que eu peguei Desde o lançamento Pra jogar Então acho que é por isso Que o meu KD Tá mais alto aqui Uma coisa que eu lutei muito Mas muito mesmo Pra conseguir aumentar Foi o KD de Vitória Se você assistiu O outro vídeo Que eu mostrei Minhas stats Você deve se lembrar Que o meu KD de Vitória Tava 1 e pouco E velho Aumentar o KD de Vitória Nesse jogo É quase impossível Gurizada Por que mano? Principalmente por causa Do matchmake Desse jogo Que se tu tem KD alto Tu só cai com o time lixo E tá muito alto Galera E por isso que eu costumo Usar o EV, Raps E Spectre Porque daí eu consigo Levar o time Nas costas Mais fácil E eu também jogo Bastante TDM É o modo que eu jogo Mais Vamos aqui Pra cards leader Aqui não tem Muita coisa pra mostrar Dá até pra gente Entrar aqui Não tem nada Vamos entrar aqui No mata-mata Aqui pra ver Dos meus amigos Aqui só tá aparecendo Alguns Então vamos lá Vamos aqui Agora aqui As As negócios aqui As As medalhas Né moleque Vamos ver aqui Deixa eu ver Onde é que fica Do nuclear aqui Cara Cadê o nuclear Aqui ó Temos 4 brutais 25 Implacáveis 21 aliás Implacáveis 446 Impiedoso E apenas 1 nuclear Golizado Desde quando eu peguei Aquele nuclear Que eu trouxe pro canal Eu não tentei mais Pegar nuclear Até porque Naquele dia sim Eu falei Ó Vou pegar nuclear Usava o Strik Peguei Depois disso Eu não tentei mais Eu tentei Só matar pra caramba Mesmo Inclusive tá na hora De eu pegar Auto nuclear Em breve Eu trago pro canal Aqui Medalha de 15 A gente tem 83 Em refreável A gente tem 19 Gurizado Pra quem não viu O nuclear Que eu postei no meu canal Galera Foi um 49 Barra 0 Jogando TDM Foi muito foda E ainda consegui pegar aí 19 irrefreáveis Galera Então é isso aí Mano Isso aí Tá aí Deixa eu Mostrar um negócio aqui Que eu quero mostrar pra vocês Vamos dar uma olhada aqui Minha pontuação por minuto Ali que eu não falei Tá 382 Eu queria deixar 400 Mas é difícil demais É difícil demais Vocês podem ver ali Que eu tô com 6 dias E 13 horas de jogo Estamos aí com 36 mil baixas 1067 vitórias Então vocês podem ver Que eu não demorei tanto assim Porque muitas pessoas falam Que no Black Ops 3 Demora muito pra upar Mas eu não achei Que tá tão demorado assim Eu não consegui aproveitar Muito os WXP Eu só aproveitei Um WXP Então tá aí Velho Modo público aqui Agora eu vou mostrar As armas que eu mais joguei Pra vocês E a arma que eu mais joguei Aqui foi a KN44 Estou aí com 6 mil baixas Depois aí vem a menor E depois a HVK30 Que eu falei Que me impressionou Bastante Gurizada Vocês podem ver Que a precisão ali Ó cara Minha precisão É muito alta Mano Eu acho que Minha precisão É muito boa Então tá aí Outra coisa velho Os headshots Nas armas Já estão quase todos prontos Então em breve aí Eu vou pegar Dark Matter Prestem ali nos tiros na cabeça Quase todos Já tô com 100 Então velho Em breve é Dark Matter Agora a gente vamos aqui Nos Specialist O que eu mais usei Foi o foco de combate Usei 916 vezes Meu KD com ele tá baixo Porque normalmente Não normalmente cara Mas eu várias vezes Eu pego e uso ele E morro Logo em seguida Em seguida Aqui tá a foice Com KD quase de 3 Pulso de visão Que eu usava bastante No começo do jogo Aniquilador aí Com quase KD de 2 A psicose Que eu usei aqui Pra poder liberar a roupa Também né KD de 2,75 Então era isso Bom Aqui nas granadas Eu não utilizo né Vocês sabem Eu não utilizo nenhum tipo De granada aqui Não sei nem porque Que tem coisa aqui Vai ver Foi porque eu usei lá No começo do jogo né mano Olha só Baixas por uso Usei 170 vezes Tenho 11 baixas É por isso que eu não uso Estrix Agora que eu vou mostrar pra vocês A parte boa A parte que eu Me orgulho aqui De pegar o reps Né cara Sempre me orgulho de pegar o reps É o 6 que eu mais gosto É o 6 que eu mais gosto de pegar E o primeiro que a gente tem aqui É o AV Que a gente utilizou aí 3 mil vezes O espectro A gente usou 637 vezes Então velho Quase todas as partidas Eu acabo pegando o espectro Se você percebeu ali Eu tenho mil e poucas vitórias Tá ligado Então não tem muito mais Partidas assim Que eu joguei Então velho É mais da metade Cara Mais das metade ali De partidas que eu tenho De vitória Eu soltei O espectro E agora o reps Só mostrar o espectro Cadê de 3 e 48 E o reps Gurizada O streak mais adorado Pelo tio Messi do COD Eu consegui pegar ele 347 vezes E o meu Cadê de vitória Nele Cadê de vitória No meu Cadê com ele Está 4 7 5 Gurizada O reps Mata demais Gurizada Mata muito E o modo que eu mais joguei Né cara É mata-mata em equipe Muitos vão falar Joga mata-mata Sim cara Eu gosto de jogar Mata-mata em equipe Principalmente pelo fato Desse matchmake Estar um lixo Então velho Se eu for jogar Domination Eu não consigo Levar o time nas costas Porque tem que pegar Bandeira né cara E no mata-mata em equipe Eu consigo sim Levar o time nas costas Porque mesmo Quando eu estiver perdendo Se eu pego um specs Se eu pego um reps A gente ganha partida Às vezes não Mas normalmente a gente ganha Então por isso Que eu jogo mais Mata-mata em equipe Até porque O mata-mata em equipe Nesse jogo É o melhor modo cara Principalmente depois Que eles aumentaram Aí pra 100 pontos Cara Pra mim o mata-mata Nesse jogo É o melhor modo Outro modo Que eu gostava de jogar Mas eu não tô conseguindo Jogar no Black Ops 3 É o contra todos Velho Porque como eu tenho DLC Eu não consigo Achar sala De contra todos Pra tá jogando Galera Então no mais Era isso velho Na arena não tenho nada Não joguei nenhuma vez Acho que era isso galera Mostrei todas as minhas Estatísticas aqui Finalmente Prestigio Mestre Finalmente Prestigio Mestre Demorou pra caramba Já aí faz 6 meses Que lançou o jogo E finalmente A gente chegou Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito Pra ajudar na divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam Desse vídeo E comente aí embaixo Também o que vocês acharam Dos meus stats Se vocês gostaram Tanto no modo multiplayer Quanto no modo zombies Beleza Então no mais era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui